O ar, onde está na porta de Gim, que amareou Vamos heraldar Vamos heraldar Vamos heraldar Vamos heraldar Se vamos lá viajar O ar livre O pulo livre A pedir Ou mais Tentar Manuel Aldar Quando é rodar Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá Dia 3, sarau, peru Direito à fogueira Decoração nas mesas No ar livre Corpo livre Aprender Vou mais tentar Vamos lá Manoel Valdás Manoel Valdás Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá 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 Fui Vamos lá 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 Vamos lá